Tudo bom, continuando a game play do GRID, e aqui com os campeonatos da temporada 1 dessa vez vamos aceitar um campeonato da parte de cima, vou agilizar e usar o Audi, que é o melhor carro dessa categoria é Time Attack, não precisamos ficar tão focados em ultrapassar os oponentes, porém ainda temos que passar por eles precisamos fazer a volta mais rápida, para vencer essa corrida, e como padrão também, GRID sem uma pista de chuva não é GRID, a primeira já veio chovendo, tem que tomar muito cuidado, e dar uma segurada mais no carro, por que esse gosta de passar reto tem esse detalhe, por enquanto tudo tranquilo, vamos ir na calma, freando bem aqui é uma pista rápida, menos de 1 minuto por volta, vamos ver se consigo dar uma melhorada na volta vamos lá, vamos lá, entramos na ultima volta dessa corrida, estamos mantendo a primeira posição por causa da minha primeira volta, que foi muito boa na segunda cheguei um pouco perto, mais não foi a ponto de melhorar ela, o cara aqui quase parando o carro na curva só finalizar a corrida e iniciar a proxima 2ª corrida do campeonato tempo nublado, 3 voltas Time Tag, o campeonato inteiro vai ser assim meu parceiro está bem na frente, precisamos tomar cuidado também, para não bater o carro aqui aos poucos vamos nos aproximando dele passamos só continuar, essa pista pelo jeito ela é maior essa curva aqui é perigosa em, dá para errar fácil, e passar reto ainda deu uma encostada na parede é isso ai, 2 minutos de volta, pista bem grande, vamos ver o que dá para fazer nessa segunda volta, melhorar o tempo que dá para fazer nessa segunda volta, melhorar o tempo, vamos ver o que dá para fazer nessa segunda volta, melhorar o tempo então, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer nessa segunda volta, melhorar o tempo o que dá para fazer nessa segunda volta, o que dá para fazer nessa segunda volta, o que dá para fazer nessa segunda volta? ultima volta, não conseguimos melhorar o tempo, a primeira volta por que deu uma leve errada ferrada ferrada nas curvas finais, mais estamos na ultima volta, pelo menos estamos mantendo a primeira posição, com isso já vencemos o campeonato vamos tentar dar uma melhorada na nossa volta, acertando as curvas, vamos iniciar a ultima pista do campeonato desafio, vamos lá, vamos ler! Vamos lá. Vamos lá. e é isso ai, iniciando a ultima pista do campeonato essa daqui já apareceu bastante na nossa carreira, é uma pista rápida, só que é muito grande, é rápida por causa da velocidade agora o tempo de corrida, demora um pouco ai, só ir acertando todas as curvas, e ultrapassando quem aparecer no caminho precisamos tomar bastante cuidado, tem umas curvas que são meio embaçadas, e como vem com um carro muito rápido de uma reta sabe que pode dar merda, meu parceiro já está aparecendo no mapa tem essas curvas chatas aqui, depois dela é bem simples, só dar quase no final da corrida dar uma jogada de lado, só para enxergar a pista, se não ia me ferrar, entramos na segunda volta só completar agora, e tentar melhorar essa volta aqui e aí e aí e aí e aí e aí ultima volta, não tenho nada a falar dará mais, estamos em primeiro, já vencemos duas pistas do campeonato, já tinha garantido com duas, agora só consagro mesmo e vamos lá, só terminar o campeonato, ver se consigo adicionar mais um no vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. e para continuar fazendo o padrão dos eventos, vamos adicionar este aqui é apenas 1 pista, más eventos de Endurance é complicado, por que deu para reparar quantas voltas temos para completar 10, ainda bem que é de F1, mais dependendo do tamanho da pista, isso vai demorar para caramba, no máximo já deu 7 voltas em alguma pista mais, esses eventos são os que tem mais voltas, ai tem toda uma concentração para não cagar, são 10 voltas sem fazer merda e sem parar também, estou subindo as posições com calma, meu parceiro também está bem na frente, deu sorte que não perdi a volta ia dar merda, vamos lá, ver o que meu parceiro vai fazer aqui, nossa quase que dei nele, o bom que ele passo isso aqui pelo jeito vai demorar bem, a pista parece ser grande, tem esse detalhe, vai filhão completamos, a primeira volta, ele passo, sumiu a primeira posição, eu passei também, só continuar a corrida manter isso aqui, até finalizar essa pista, até finalizar essa pista aqui, passada em o filho, freando demais, quase parando o carro, vai meu, não quero passar não é que ele tem todas as, habilidades no máximo, então a lealdade também, ele quer que eu passe, mas não quero não se não ele vai ficar junto do grupo ali acho que para ele correr mais, eu tenho que ficar uma distancia dele, ai complica meu amigo, o cara quase me fudeu aqui, com aquela freada que ele deu na reta, meu Deus do céu passo aqui, agora vamos embora, ai qualquer coisa, vou ficar mandando ele melhorar a posição, sempre que der dessa forma ele fica mais rápido, e chega mais perto de mim, ai não perde a segunda posição ali ok, vou tentar fazer com que eles ataquem ok, eles começaram a atacar quarta volta, até o momento tudo tranquilo, eu em primeiro, meu parceiro em segundo só ir embora, continuando com o trabalho, acertando as curvas e não fazendo merda não tem mais tarde, estou dizendo se deixando fermão depois eles se mostram alright, vou tentar e vamos embora em segundo botão senão? nessa fase Beleza, pedindo para avançar Ok, avanço confirmado podemos dizer, que chegamos na metade da pista nada mudou, tudo se manteve, e vamos lá, uma hora acaba e vamos lá Ok, vou pedir para avançar Ok, eles começaram a atacar Beleza, você passou da primeira metade da corrida Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Vou pedir para o seu colega tentar melhorar a posição dele Acho que até o momento, essa é a maior pista, que já joguei nesse grid, não lembro de, jogar alguma pista que passou dos 10 minutos essa daqui pelo jeito, vai passar e ainda vai longe Ok, vamos lá Ok, vamos lá Entendido, vou pedir para avançar Ok, vamos lá Ok, eles começaram a atacar Ainda tem três voltas Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vou tentar fazer com que eles ataquem Ok, avanço confirmado Penúltima volta, nenhuma informação mudou, estou em primeiro, meu parceiro em segundo conseguimos abrir uma boa distancia, dos nossos oponentes, se brincar a corrida vai terminar assim Vamos lá pedindo para avançar, eles começaram a atacar entramos na volta final, 14 minutos de pista em, essa já começa a dar ruim as coisas, ainda bem que vai terminar nessa volta meu amigo, pista grande do cão em, mais uma coisa é certa, essa temos que vencer em primeiro lugar, é uma pista só esse campeonato mais é 10 voltas, tem tempo suficiente para fazer tudo A CIDADE NO BRASIL vou pedir para avançar, avanço confirmado é isso ai finalizamos este campeonato, vencemos, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí